A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje nós vamos aqui meditar, orar, ler ou um pouco mais de comunhão com a Palavra de Deus através da sugestão vinda pelo nosso devocional Mesa dos Pães volume 2 da editora Avento Sul. Hoje nós vamos ler aqui o texto com o título Sua alma está salva? Na Bíblia está escrito que Quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador e somos batizados, somos salvos em nosso espírito. Depois disso, precisamos desenvolver nossa salvação, ou seja, precisamos ser salvos em nossa alma. Leia em Filipenses capítulo 2, versículo 12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ter a alma salva significa ter a mente, a vontade e as emoções repletas da natureza de Deus, manifestando as virtudes divinas. Essa salvação da alma ocorre mediante a nossa obediência à Palavra do Senhor. Leia em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Por isso, não podemos contentarmos-nos em sermos salvos no Espírito. Precisamos dispormonos diariamente a buscarmos ao Senhor na Palavra, praticando seus mandamentos. Precisamos ser salvos da natureza caída que há em nossos pensamentos, sentimentos e vontades. Somente os salvos no Espírito e na alma reinarão com Cristo. Sua alma está salva? Deus abençoe você. Boa reflexão. Até amanhã. Deus fala com você? Eu sempre fiquei com você. Deus abençoe você. Eita! Deus abençoe você. Amém! Legenda Adriana Zanotto